Rapaziada, começando mais um vídeo top, e esse aqui eu vou aproveitar pra assumir o meu amor pelo... Dá um beijinho. Ah, vai, para, ó, 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 é desse vídeo, isso aí vai, ó, você dá o processo, você tem o menor assistindo. Rapaziada, estamos aqui na Avenida Europa gravando a noite aqui pra vocês, não se esqueçam, né, que tem uma galera que acelerou, né? Nossa, foi lindo isso aí, velho. Não, foi errado. Ah, não, não faz, é via pública, caralho, não pode, então evita, vai pra pista se quiser acelerar, a gente tá gravando os carros desfilando. E se você quer acompanhar o nosso dia a dia também, ó, tá aqui, ó, Instagram, Barba Dub Brasil, tá aqui também Dub Brasil, que é esse bicho feio, tá aqui já pra Dub Brasil, que é o editor, cadê o Porsche? O Porsche é muito bom, e é isso aí, bom, bora pro vídeo que hoje vai apenas só começando a noite, hein? Caralho, potente, hein? qualidade do passeio e, ó, tô, botente, pra encaixar, bom, bora pro vídeo que eu fiz a noite aí. Música Ó, o solo foi aí! minerado zumbi ou piada, esse bague é forte, hein!? Da porra! Só que, é muito da hora você vê o carro levantando assim à frente, né? E tem que passar E tem que passar STI Branco Pérola Você tá louco? Não tem um cadeirante que não volta a andar num bagulho desse Ah porra, que carro era esse? Golf GT Não? É o Fox derretido Passa a sonoplastia pra galera É assim como o objetivo É assim É meu rondeiro né É meu rondeiro Olha essa seduzida papai O bagulho vem aqui e faz Nossa é muito gostoso O que é isso? eu vi quase caiu pode zoar editor do vídeo ele tropeçou na tartaruga ali viu você já me viu tropeçar alguma vez não é esse maluco dessa ttrs eu quero conhecer ele mas já vi várias vezes só que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele muita gente conhece ele da galera que a gente anda assim que vocês andam né eu só remo ele foi aquele maluco que ganhou aposta que saiu no petrored e saiu no vitor parreira que eles apostaram acho que foi 10 pau não foi ele que ganhou a corrida mano é esse maluco agora sim cruzado ó seguinte tá valendo 20 pila mano 20 mil reais aposta os tt aqui agora essa eu quero ver vai ser muito insana tem ideia é 10 mil de cada um 20 mil total ó muito da hora olha isso olha o tempo dos dois é louco é muito próximo ele só fez aquele tempo na frente do japa porque ele queimou o japa passou mais rápido passou mais rápido passou ganhou um dormiu no ponto outro queimou mesmo assim dormiu no ponto ele passou mais rápido ainda falei que era o japa o 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 RS6, nardo ainda, é um bagulho outro patamar, é brincadeira de gente grande. Mas vamos lá, o que que cê... Ótimo. Uma E36, o Subaru GC e o Civic SI hatch. Qual vocês levariam pra casa? Qual que cês teriam na garagem se só tivesse a opção de escolher um deles? E esse é o último tetraplético que não mexe o dedo. Caralho, que ronquinho gostoso da porra, mano. Cê viu? Caralho, que ronquinho dele, isso. Ó. Só que ia cair, viado. Ele foi levantar a mão, vou pro outro lado, mas esse cara toca, né? Vou te falar, rapaziada. Ó, não esquece, isso aqui é uma avenida, é público. Então toma cuidado na hora de acelerar pra não passar do limite da via, tá? Só lembrando, a gente não acha bonito isso, a gente não compactua com isso. É legal mostrar a ronca, mostrar uma coisa ou outra, mas sempre com responsabilidade, fechou? A gente vai ficar até começar a chover, pra gravar o vídeo. Pausa rápida em Jequiti, rapaziada. Se você bateu seu carro, quer um som melhor, quer trocar os farol do seu carro, qualquer coisa, vai no site aziacessórios.com.br. Se você quer deixar seu carro mais rápido, vai no site da Torque One, tá aqui na descrição, loja Grupo CPS Auto. Lá você tem o cupom DUBBRASIL, que você vai ganhar mais desconto ainda do produto que já é barato. E você vai ter Pigback, Gaspedal, o Gaspedal ajuda você a economizar gasolina e tem promoção esse mês. E também, rapaziada, vamos mudar a cor desse carro, velho. Vamos usar o TAC, que é o melhor custo-benefício que tem. E é isso aí. Como vocês viram, tá pedindo pra voltar pro vídeo. Então, vamos voltar pros takes maravilhosos aqui na Avenida Europa. Me lembra a moça do lado. Vamos lá, do lado, velho. Opa! Eu queria montar alguma, velho, juro por Deus. Se esses carros não estivessem valendo... Ah, que essa não é normal, ele vai vender, inclusive. Mas essa não é normal, mas as normalzinhas, automática, mais fraquinha. Os caras tão pedindo 40, 50 pau, velho. Tá fora de cogitação pro meu bolso por alguns anos, inclusive. Já sabia. Opa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Saiu foguinho, hein? Você viu? Saiu foguinho. Saiu, não saiu? Saiu foguinho. Saiu foguinho. Ele é o editor, né, do canal, então... Vem de novo aí. Ele vai colocar... Replay agora. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL